Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é dedicado ao estudo de cada um dos livros da Bíblia e estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No programa de hoje, veremos como Paulo tratou das questões sobre o que é certo e errado para o discípulo de Cristo, questões que não eram certas nem erradas, nem branco nem preto, mas acinzentadas. Já já você vai saber do que é que eu estou falando. Preste atenção em como Paulo introduz este assunto novo. Ele escreve assim. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada para o mundo e que só existe Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Esse novo assunto é abordado nos capítulos 8, 9 e 10 e trata de mais um problema na igreja de Corinto, mencionado na carta que a igreja havia escrito. O problema era... Um cristão pode comer carne que foi sacrificada a ídolos? Além da idolatria, eles costumavam oferecer carne aos ídolos e depois vendiam aquela carne no mercado a preços reduzidos. A idolatria praticada era muito ligada à imoralidade, pois os ídolos que eles adoravam tinham ligações com práticas eróticas. Aquela idolatria era extremamente imoral e alguns dos membros da igreja de Corinto tinham participado de tudo aquilo antes de se converterem. Depois que aquelas pessoas nasceram de novo, acharam que não deveriam ter nenhum contato com aquela carne porque ela tinha sido usada nas práticas idólatras. Outros recém-convertidos, muitos deles com alto nível educacional, também tinham participado das práticas idólatras. Mas estes achavam que os ídolos de madeira, pedra, prata ou ouro não tinham, na verdade, nada a ver com o Espírito Santo nem com Deus e o Cristo vivo. Por isso, eles não viam problemas em comer aquela carne sacrificada aos ídolos. A discussão entre os discípulos girava em torno de saber se um crente podia ou não comer a carne que tinha sido associada à adoração de ídolos. Paulo tentou convencer aquelas pessoas que não havia nada de errado em comer aquela carne porque os ídolos não são Deus. O ídolo não tem nada a ver com o Deus vivo e verdadeiro a quem viemos a conhecer, amar e adorar. Portanto, todos têm o direito de comer a carne. Mas depois ele acrescentou o seguinte, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Com isso, Paulo estava dizendo que não era uma questão de certo ou errado. A questão é se você ama ou não o seu irmão mais fraco que acha que é errado comer carne. Esta é a questão. Jesus Cristo o amou o suficiente para morrer por ele. E você? Você o ama o suficiente para dispensar este pedaço de carne? Nesses capítulos de 1 Coríntios, Paulo está praticamente tomando a mesma posição que tomou no capítulo 14 de Romanos, dizendo que estas discussões deveriam ser resolvidas baseadas na consideração e no amor pelo irmão que não vê a situação como você vê. Paulo reafirmou a mesma posição que tinha tomado em Romanos 14. A questão não é se está certo ou errado. O que está em questão é se você realmente ama o seu irmão e acha que o que você está fazendo é errado. Paulo sabia que isso daria margem a dúvidas, mas foi o campeão da liberdade espiritual. Paulo odiava o legalismo, como veremos na sua epístola aos Gálatas. Ele não gostava que pessoas dissessem aos seus novos convertidos. Agora que vocês nasceram de novo e aceitaram Jesus, poderão participar de uma classe especial da nossa igreja para estudar os estatutos e normas que regem. E vocês devem seguir essas normas. Paulo odiava este tipo de coisa porque é uma violação à liberdade que temos em Cristo Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa é a sua palavra. Liberdade em Cristo. Este foi o assunto dos capítulos 8, 9 e 10 desta carta. Ele estabelece três princípios com os coríntios. O primeiro princípio é o que glorifica a Deus? A questão não é o que é certo ou errado, mas o que glorifica a Deus? O segundo princípio é o lucro é a salvação dos homens. A salvação dos homens deve ser a principal preocupação de todos porque é isso que glorifica a Deus. O terceiro princípio de Paulo é Você não deve buscar o seu próprio interesse ou o seu ganho. Estes três princípios estão no final do capítulo 10, onde Paulo finaliza a discussão. Há muitas pessoas que creem em Jesus e o seguem, mas não são maduras o suficiente para entenderem estes princípios. Não importa se você come ou bebe, não importa o que você faz. Faça para a glória de Deus. A questão não é se é certo ou errado. A questão não é se você tem ou não o direito de fazer. A questão é o que glorifica a Deus? O que glorifica a Deus é a salvação do mundo. Por isso, o próximo princípio que devemos considerar é a salvação daqueles que estão nos assistindo e observando como vivemos. Este é o princípio básico que permeia toda esta filosofia. Tome cuidado para não buscar os seus próprios interesses egoístas. No mundo, a autopreservação é a lei número um. O homem não regenerado é egocêntrico. Tudo o que ele faz é para si mesmo. Ele ocupa o centro do seu pequeno universo. Tudo o que ele faz é guiado pelo princípio. O que eu ganho com isso? A filosofia do mundo pode ser resumida nesta pequena frase. E aí, o que eu ganho, hein? O que eu ganho com isso? Mas a filosofia de Cristo e de Paulo, declarada nesta carta, pode ser resumida pela palavra dar. Dar a Deus. Dar para que aquele homem seja salvo. A prioridade de um discípulo de Jesus Cristo não deve ser o seu próprio interesse. Você é escravo de Jesus Cristo e não pode mais seguir o seu egoísmo, fazendo apenas aquilo que quer. No capítulo 9, encontramos um versículo que reflete a filosofia do ministério de Paulo. Nos quatro primeiros capítulos desta carta, Paulo compartilhou algumas verdades sobre a fonte carismática do seu ministério, principalmente nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 9, quando trata deste problema, Paulo apresenta mais uma joia que nos ajuda a entender a filosofia do seu ministério. Ele escreve assim, Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho para ser co-participante dele. Você se lembra o que Paulo declarou no primeiro capítulo de Romanos? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devedor do quê, hein? Do evangelho. Em segundo lugar, ele diz, Estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Depois ele disse, Não me envergonho do evangelho. Com essas três declarações, Paulo mostrou qual era a filosofia do seu ministério. Na primeira carta aos coríntios, ele fez isso uma outra vez. Paulo se declara livre de nascimento. E naquele tempo, nem todo mundo nascia livre. Quando Paulo escreveu esta carta, uma grande porcentagem de pessoas era escrava. Elas tinham nascido escravas e sempre seriam escravas. Mas, Paulo declara, Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. E, olhem, ele afirmou isso várias vezes. Paulo era obcecado pela liberdade, pela liberdade que tinha no Espírito. Apesar de não ser legalista, ele disse, Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Se as pessoas fossem legalistas, mesmo contrariado com a forma de pensar delas, ele se tornaria escravo do legalismo para ganhá-las para Cristo. Paulo também diz que, Para os que viviam sem a lei, o bárbaro, o amoral, o imoral, o nome que tiver, aquele que joga para o alto qualquer livro e rejeita qualquer lei, até onde foi possível, ele se tornou como sem lei. E ele escreve, Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Nesse trecho, Paulo acrescenta um parêntese, Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Isso significa que ele faria qualquer coisa para salvar um homem, mas trazendo para nossos dias, ele não iria, por exemplo, num bar de streptease, nem entraria num prostíbulo, porque ele continuava sujeito à lei de Cristo. Paulo quis dizer que existe um limite para caminhar sem lei. Mas o princípio era fazer o máximo de concessões para alcançar o homem perdido. Neste mesmo contexto, Paulo disse, Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Paulo usou o termo fraco, referindo-se a pessoas que não têm a mesma capacidade mental que outras. Deus pode ter abençoado você com uma mente rápida. Pode ser que você desembarasse questões difíceis, com rapidez e clareza. Mas nem todo mundo é assim. Paulo estava elogiando a intelectualidade e a inteligência dos coríntios, mas ele não se esqueceu dos que não são assim. E sobre os fracos, ele estava disposto a se tornar fraco para ganhá-los para Cristo. Paulo conclui dizendo, Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Isso quer dizer que, se você for para Nova Guiné para falar de Jesus para aquele povo, deve tomar cuidado para não ofendê-los por desconhecer a cultura deles. Em algumas partes do mundo, pessoas se sentem ofendidas por causa da cruz de Cristo. Ser cristão é uma ofensa para eles e por isso alguns cristãos vão para a prisão e sofrem por causa de Cristo. O que vemos no capítulo 14 da primeira carta aos coríntios não é a ofensa por causa da cruz de Cristo, mas uma ofensa ao irmão mais fraco. Observando os conselhos e princípios que Paulo passou para situações como esta, podemos até questionar. Será que vou deixar que minha vida seja controlada por um irmão mais fraco? Será que se eu me ajustar ao irmão mais fraco não estarei fazendo com que ele continue fraco? O que devemos fazer é avaliar nosso comportamento de acordo com os três princípios apresentados por Paulo. O primeiro deles é a glória de Deus. Agradar a Deus é fazer o que Deus quer. Se você realmente quer agradar a Deus e amar o seu irmão mais fraco para ganhá-lo para Cristo, Deus mostrará a você o que fazer. Deus vai mostrar se você deve ou não se ajustar ao irmão mais fraco, legalista ou religioso, vamos dizer assim. Sua parte é procurar agradar e glorificar a Deus. A filosofia do ministério de Paulo compartilhada nos capítulos 8, 9 e 10 e 1 Coríntios é conduzida por essas quatro letras. Amor A-M-O-R Amor Seu ministério se resume a esta palavra. Todos os capítulos desta carta culminam no capítulo 13 em que Paulo fala sobre o verdadeiro amor HP. Apesar de Paulo ter dado soluções práticas e específicas para os problemas que os cristãos em Corinto estavam enfrentando, a base para a solução de todos aqueles problemas se resume no amor. No capítulo 11 Paulo trata de dois assuntos. O primeiro deles é o papel da mulher na igreja. Na sua carta aos Efésios Paulo fala um pouco mais sobre isto. Algumas pessoas acham que Paulo colocou a mulher num nível inferior ao do homem. Algumas mulheres até dizem que não gostam de Paulo. Conheci mulheres que sequer queriam estudar as epístolas de Paulo. Estas pessoas têm uma interpretação equivocada do ensino de Paulo. É, eu já vi comunidade nas comunidades em que as mulheres são tratadas como objetos e não como seres humanos iguais ao homem. Nas comunidades em que a sociedade ainda não foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, a situação da mulher é deplorável. Quando os tradutores da Bíblia do Instituto Wycliffe entravam numa comunidade para aprender a língua e traduzir a Bíblia para a sua língua, ela acabava sendo revolucionada com os ensinos das Escrituras. Um dos primeiros resultados desta revolução cultural era a mudança drástica e radical do papel da mulher. Sabe, a Bíblia coloca homem e mulher no mesmo pé de igualdade e os ensinos de Paulo não fogem à regra. Na verdade, eles elevaram o papel da mulher equiparando-a ao homem. A igualdade entre homem e mulher ensinada por Paulo não está no plano do papel nem das funções de cada um. ele ressalta a diferença que há entre os dois. Isso está claro no seu discurso. Além da diferença biológica que é básica, há muitas outras coisas envolvidas. Para que o relacionamento entre um homem e uma mulher seja saudável, os dois precisam entender a diferença que existe entre eles. O homem não pensa como a mulher, não sente como a mulher e não age como a mulher, porque ele é diferente dela. Você pode achar isso óbvio. Minha mãe teve 11 filhos e costumava dizer que se o homem tivesse que revezar na tarefa de engravidar, as famílias não teriam mais do que um filho, porque o homem não passaria por um parto duas vezes. Eles não foram feitos para isso. A diferença no papel do homem e da mulher começa na diferença biológica que existe entre eles. Se os dois fossem exatamente iguais, um deles seria desnecessário. Pela graça de Deus, os dois são necessários. O versículo 6 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios dá vazão a muita discussão. Preste atenção no que ele diz. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Afinal, o que Paulo quis dizer com esse versículo, hein? Bom, naquele tempo, na cidade de Corinto, as prostitutas usavam cabelo curto. Era uma maneira de anunciar qual era o ramo de negócio delas. Se você vivesse em Corinto naquela época e visse uma mulher de cabelos curtos, como muitas mulheres usam hoje, saberia que ela era uma prostituta. Paulo quis dizer que se você vive numa cultura onde é vergonhoso para uma mulher usar cabelo curto, então deixe o cabelo crescer. Se na sua cultura o comprimento do seu cabelo não tem nenhum significado, este ensino de Paulo não tem nenhuma aplicação para você. Alguns dos ensinamentos de Paulo estão relacionados à cultura daquela época, o que não quer dizer que deva ou possa ser ignorado ou excluído por nós. Com toda certeza, ele traz implícito o ensino de um princípio. Paulo falou sobre a mulher estar coberta e descoberta. Na cultura dos povos mediterrâneos, as mulheres usavam véus. Aliás, esse costume ainda existe em algumas culturas. Quando Paulo falou sobre estar coberta ou descoberta, ele não estava falando sobre usar ou não usar chapéus durante o curto da igreja. Não é isso. Esse tipo de texto deve ser interpretado conforme a cultura daquela época. Outros ensinos estão além das diferenças culturais. É o que acontece no capítulo 5 da Carta aos Efésios, em que Paulo apresenta Cristo e a igreja como modelo para o casamento. O segundo assunto tratado no capítulo 11 da primeira Carta aos Coríntios é a maneira como a Santa Ceia estava sendo ministrada ali. Esta passagem traz mais uma joia para nós, mais um ensino precioso do apóstolo Paulo. Hoje temos acesso a todas estas joias e todas as instruções e corretivos desta carta por causa dos problemas que os coríntios tiveram e que foram tratados por Paulo. Quantas vezes vocês já ouviram o pastor ler este texto na hora da Santa Ceia? Pois é recebido o Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Foi com este texto que Paulo tratou a questão da Santa Ceia. Aparentemente, o problema era o seguinte. Toda noite eles faziam uma festa em que reuniam todos para ceiar e cada um levava a sua comida. Aqueles que eram ricos levavam comida boa e em abundância. mas não colocavam na mesa para que todos comessem. Os ricos ainda levavam vinho e bebiam muito enquanto outros irmãos não tinham nada para comer. É difícil para nós imaginarmos que isso acontecia dentro da igreja, mas era o que estava acontecendo em Corinto. Além disso, os coríntios bebiam muito e acabavam ficando bêbados. Algumas pessoas insistem em dizer que o vinho usado para Santa Ceia no Novo Testamento não era fermentado. Quando ouço isso, eu sempre respondo Haja suco de uva para ficar bêbado, hein? É, os coríntios ainda acabavam bêbados na ceia do Senhor. Será que era suco de uva? Paulo estava tratando do problema do egoísmo, da insensibilidade entre os irmãos e do significado da Santa Ceia. Neste processo, Paulo nos deixou ensinamentos profundos. Por exemplo, ele afirma que o sacramento da Santa Ceia tem duas dimensões. É evidente que existe a dimensão vertical da comunhão com Cristo. Afinal, esta é sua essência. Mas Paulo fala também de outra dimensão, a dimensão horizontal. Por isso, ele diz quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Não fazia diferença quem estava reunido com eles. Paulo quis enfatizar que não tomamos a ceia apenas com o Senhor Jesus, mas participamos da ceia com o irmão e com a irmã em Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, estas são as duas dimensões da Santa Ceia. Quando Paulo falou desta dimensão vertical, transmitiu um ensinamento que geralmente é mal compreendido. Ele escreveu, Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente ou de maneira inapropriada será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor ou de maneira inapropriada, come e bebe para sua própria condenação. Por causa da palavra indignamente, muitas pessoas acham que não devem tomar a Santa Ceia porque são indignas. O que Paulo quis dizer é que ninguém pode tomar a Santa Ceia de maneira inapropriada. Não tem nada a ver com a pessoa ser digna ou indigna de participar da ceia. O sacramento da Santa Ceia tem a ver com Cristo ser digno e nós indignos. Ele fala, como alguns deles, comiam o pão ou bebiam o cálice do Senhor indignamente e que por isso havia muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Muitos já tinham até morrido porque estavam blasfemando desse sacramento. Por isso ele ordena, examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E você, já fez este autoexame? Você acredita na morte física de Jesus Cristo para pagar a dívida dos seus pecados? Você acredita que ele levantou dos mortos no terceiro dia, como ele disse que faria, provando que ele era quem dizia quem era? Se ainda não fez isso, eu convido a crer no que ele fez por você. Creia no Senhor Jesus hoje e siga o seu caminho. Depois escreva para nós, queremos saber da sua decisão de crer em Jesus Cristo. Temos à sua disposição literatura, que o ajudará a conhecer melhor Jesus Cristo e a seguir o seu caminho. Eu espero por você no próximo encontro com a palavra. Até lá, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto